Se pega ao Tribunal Constitucional, quando se diz que um Presidente da Câmara não pode concorrer a um terceiro mandato, o que se está a dizer é que ele pode concorrer a um terceiro mandato, se não dizia, na mesma Câmara. Acho que eu, pronto. Mas não acho isto mais importante. Sendo que há uma decisão de um tribunal que põe isto em causa de uma coisa que não tem nada a ver, que é a história de Macario Correia. Quando Macario Correia foi impedido de concorrer a Faro por irregularidades que tinha cometido em Tavira, na Câmara de Tavira, ficou basicamente definido que existe uma ligação entre um mandato numa Câmara e noutra. E, portanto, eu também não percebo que volta é que se dá aqui. Mas a jurisprudência aqui, não. Agora, as posições dos partidos. De facto, eu não vou aqui repetir-me, é evidente que este tem uma responsabilidade exclusiva dos deputados que não quiseram. Em tempo próprio, incluindo quando a lei podia ter voltado para o primeiro. Exatamente. Percebe-se porquê que não quiseram. O PSD e o PCP sempre tiveram a mesma posição como se vê pelos candidatos. Apresentaram, em barda, candidato... Paulo estava ao PCD, não admiti que uma pessoa tivesse 50 anos no poder. O PSD também não. Ontem começou a festa do Avante. Ah, pronto, respeito. O coitinho é muito bonito. E agora descobriram o Photoshop para apagar figuras, as fotografias. Por acaso, na realidade, há dois partidos... Não foi de agora. Não, não, é muito antigo, foram os primeiros a usar. Há dois partidos que foram absolutamente coerentes nesta matéria. O PCP, num sentido, o lado esquerdo, no sentido inverso. São os únicos que, desde o princípio, tiveram a mesma posição, comportaram-se... Em menor coerência. Com coerência. O PSD, depende dos PSD... Em torno do Abílio Fernandes fazer um discurso na altura da eleição. Há dois partidos que tiveram um comportamento mais interessante, que foi o CDS e o Partido Socialista. O CDS e o Partido Socialista, no início, a interpretação que faziam, é que... Foi variando. Foi variando. E foi variando conforme os candidatos. Exato. O CDS era contra, até que apoiou o Seara. É pá, não ia final. Calaram-se. O PS era contra, até que candidatou o Pelido Valente, não o Vasco. O Pelido Valente, em Beja, penso que é em Beja, que ele concorre, é Beja. Concorreu em Beja, também já não dava jeito, porque também caía neste saco. Ou seja, percebe-se que é o absoluto oportunismo... O PS pensou... O Pelido Valente, acho que já tinha... O PS pensou que isto podia ser... Já tinha mandados em México. Acho que já tinha os mandados em México. Acho que já tinha, mas não vou aqui jurar. O PS pensou que isto podia correr muito bem. Seja como for... Faz-se correr muito, é mal. O que se mostra é que há partidos políticos que as suas posições, é uma coisa que já sabíamos, vão variando conforme os interesses. Agora, o desprestígio dos políticos. Eu aí era menos otimista. Menos otimista, menos otimista. Porque, um, olhando para as sondagens, não me parece que os candidatos, dinossauros, saltapocinhas, estejam mal. Por exemplo, no Porto não estão mal, não está mal, está à frente. Nas sondagens. Portanto, pode ganhar, é verdade, mata porcos em tudo quanto é freguesia e se é capaz de ajudar e paga umas rendas. O indivíduo rival? Há vários candidatos. Dinossauros que mudaram de conselho e que provavelmente vão ganhar as eleições. O que não espanta quando em Oeiras o movimento do Presidiário está à frente nas sondagens e vai ganhar provavelmente. Portanto, se calhar... Estás a falar que o homem mais amado se torna o exaltino. Se calhar o desprestígio dos políticos faz pouco sentido porque os eleitores gostam de políticos assim. E, portanto, quando os eleitores gostam... Eu continuo a achar que a democracia tem que funcionar e as regras têm que funcionar. Mas talvez o problema não seja o desprestígio dos políticos porque os políticos têm o prestígio que o país merece. Porque, na realidade, permeia estes comportamentos e, sobretudo, nas autárquicas, isso é muito evidente. Isso é muito evidente. Claro. Não era capaz. Não era capaz.